O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, culpou diretamente nesta sexta-feira o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela morte do líder opositor Alexei Navalny e advertiu que está avaliando diferentes opções para responder ao ocorrido. Putin é responsável pela morte de Navalny. O que aconteceu com Navalny é mais uma prova da brutalidade de Putin, afirmou o presidente americano. Falando para a imprensa na Casa Branca, Biden disse que não estava surpreso, mas indignado, depois que os serviços penitenciários russos divulgaram nesta sexta-feira a morte súbita de Navalny na prisão do Ártico, onde cumpria a pena por suas críticas a Putin. O presidente americano disse que estava considerando diferentes opções para punir o Kremlin pela morte de Navalny, mas não entrou em detalhes sobre se Washington iria impor mais sanções à economia russa. De acordo com os serviços penitenciários russos, Navalny, de 47 anos, morreu depois de se sentir mal após dar um passeio na prisão onde estava detido e, embora os serviços médicos tenham tentado reanimá-lo por mais de meia hora, ele acabou falecendo.